Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Há se falar na canção Que na América ouvi Mas quem cantar vai chorar Ao ver seu amigo partir E quem ficou No pensamento voou Com seu canto Que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança Que o outro cantou Amigo Amigo É coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo Mesmo